Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo, viu? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo de Avon, que eu fiz uma comprinha na Avon pequenininha, mas queria dividir com vocês, e resenha de dois perfumes da Renaudet. Espero que vocês gostem, viu? Então, bora lá conferir? Então, gente, eu vou mostrar primeiro o que chegou pra mim do Avon, tá? Espero que vocês gostem, essa colinha da Avon. É pouquinha coisa, viu, gente? Mas dividir com os seus amigos é tudo de bom, né? Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês, principalmente pros homens, com as mulheres também, né, quem gosta dos desodorantes da Avon. Ó, gente, vale muito a pena aproveitar as promoções da Avon de você comprar um e ganhar dois por um preço baixo. Aquelas promoções que você vê que vale a pena, né? Então, eu sempre compro desodorantes assim, ó. Meu marido gosta muito dos desodorantes da Avon. Aí, eu sempre aproveito as promoções que você... Geralmente, eu compro seis, oito, mas como tinha um pequeno estoque aqui, aí eu comprei só quatro desodorantes. Gente, muito bom! Deixa eu ver se tem um valor pra vocês aqui, tá bom, gente? Ó, você vê, quatro desodorantes ficou em R$15,16, gente. Sendo que você compra um nessas lojas de perfumaria, R$10,00, R$8,00, R$15,00 no desodorante. Não vale a pena fazer um estoque da Avon em casa? E são ótimos, viu, gente? E vem em 50ml. Então, eu comprei quatro zidrinhas. Comprei também, gente, essa máscara de cílios aqui, ó. Aproveitei também, gente, a promoção da Avon. Ela saiu pra mim por R$9,90. Quem conhece essa máscara aí, gente? Conta pra mim. Muito boa, gente. Ó, escorre super bem. R$9,90, gente. Não vale a pena. Um produto bom. Acho que aqui fica melhor. E comprei também, gente, pra experimentar um perfuminho novo. Da Petite. Olha que gracinha a caixinha, gente. Super delicada esse aqui, ó. Vou abrir com o auxílio da minha tesourinha. Ó, gente, eu comprei por causa do preço da embalagem. Que eu achei muito fofo pra decorar. Ele saiu pra mim, gente, por R$17,99 na promoção também do Avon. Ai, gente, que coisa fofa. Gente, essa embalagem é tudo de bom, né? Abri a caixinha. Tirei a surpresinha, gente. Olha que fofura. E eu já fui abrindo a caixa e já vim sentindo o perfume. Olha, gente. Parece um cheirinho de lavanda. Olha que lindo a coisa. Vou experimentar, né? Ai, beleza. Muito bom. Parece que tem um pouquinho de óleo, né? A boca ajuda a fixar mais, né? Uma fofura. Amei, por causa do que eu entrei, ok? Que mulher que não comprou perfume, mesmo sem a cheirosa, tá duvido, gente. Conta aí, Vasco, né? Olha aqui, minha. Amei. Tossi aqui, gente. Bom, gente, o produtinho da Avon acabou. Agora eu quero fazer a resenha, gente, de dois perfumes da Rinode, ou Rinode. Eu não sei como que fala, não. Eu falo Rinode. O primeiro, gente, é o Traduções Gold. Ele é masculino esse aqui. Olha que vidro lindo. Esse aqui eu comprei pro meu marido, gente. Confesso que amo, viu? Amo quando ele passa. Ele até usou, eu deixei ele usar bastante pra me ver se ele ia gostar. Ele foi aprovado. O do Matheus, gente, eu não vou nem mostrar. Porque o dele já sumiu a tampa. Eu falei assim, filho, usa que depois eu vou fazer a resenha. O menino não usou mesmo, viu? Sumiu a tampa. O perfume tá aqui, gente. Então, é sinal que ele também gostou, né? E muito. É tipo esse daqui, só com um aroma diferente. Olha que lindo, gente. Rinode. E o outro, gente, eu comprei para mim. Já tem um tempo também, comprei junto. E chama Eterna. Aqui é a caixinha. Eterna. A caixinha do outro é tipo dourado. Eterna da Rinode. 100ml. Esse aqui também é 100ml, gente. Ó, gente, eu comprei esse perfume por causa do cheiro. Eu amo perfumes florais com cheiro de rosas. Que tem o cheiro da rosa, sabe, gente? Ai, gente, tô de boa. E esse aqui, ele tem o cheiro de rosa. Ele chama Eterna. Eu usei bem pouquinho também. Tem bastante, né? E também tem 100ml. Muito bom, gente. Eu amo, gente. Ai, eu já tô cheirando. Eu vou passar esse aqui também. O borrifador dele é muito bom. Ele tem um cheiro de rosas meio doce. Eu não gosto muito de perfume doce, não. Mas esse me agradou, viu, gente? Eu gostei muito. Rinode. Quem gostou, gente? Me conta. Quem tem esse aqui e gostou também me fala, gente. Esses dois aqui, mais um que eu ia mostrar. Mas não deu, porque o bichinho já tá bem gastado. Ó, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou da resenha dos perfumes da Rinode. E meus avons. Com esse perfuminho fofo. Que eu amei. Muito lindo. Só que eu tô na fase agora, gente. Com a minha menina, Alice. Não tô podendo expor muito os meus mimos. Que a Alice tá dividindo comigo. Ela tem uns dela, né? Mas ela fala, mamãe, isso é mais celoso. Então, tem uns que eu tô tendo que reservar. Sabe, gente? Qual mamãe aí que passa por isso também, gente? Que aquele batom preferido tem que guardar. Se não as filhotas, usa junto com a gente. Usa não, né, gente? Estraga, né? Que menina seja velha. Não passa. E ela passa diferente de mim. Aí muda o formato da ponta do batom. Aí eu falo, Alice, pode levar esse. Aí um dia eu fui olhar, gente. Tá quase sem batom. Minha menina tá demais, viu? Gente, quem gostou, então. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Amo ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos os inscritos. Fica com Deus. E bora lá ser feliz e correr a tradição. Amo vocês, gente.